A gente vai falar sobre Flesk e é isso aí. É uma introdução a Flesk, no evento de Flesk. Bom, esse sou eu, Olá Bebês. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, arroba Dunossauro em qualquer lugar que vocês quiserem, está disponível aí. Sou super legal, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. E aqui eu coloquei o logo da Live de Python, que é o que eu estava falando, e o logo da empresa onde eu trabalho, porque essa parte é importante, porque eles pagam a viagem, então eu tenho que fazer um market share aqui. Temos vagas, inclusive, é no interior de São Paulo. Quem quiser aparecer por lá, pode chegar. Bom, esse aqui é o trampo da minha vida, é a coisa que eu mais gosto de fazer a Live de Python. Quem quiser entrar lá depois, toda segunda-feira a gente passa vergonha fazendo Live Code. Uma hora de Live Code, segunda-noite. É divertido. Nada dá certo, tudo dá errado. É igual a vida, né? Então, é isso aí. Pô, tem um monte de coisa, tem um monte de live de Flask. Se vocês gostam de Flask, pode entrar lá e a gente troca uma ideia. Segunda-feira, às 10 horas da noite. Então, beleza. Hoje a gente vai falar sobre o que é Flask, qual o problema de ter um micro framework. A gente vai fazer a nossa primeira API e a gente vai fazer a nossa primeira página. É o básico, o zero, para quem precisa sair daquela, sei lá, estar na inércia, assim, eu vou aprender essa parada. Então, hoje a gente vai ver a primeira coisa que você precisa fazer para isso funcionar. Então, beleza. Esses dias eu estava conversando com o meu tio e aí eu perguntei para ele, coisa de Flask, assim. Ele falou, pô, Flask não é um amigo do Stubb, um marinheiro comandado pelo Arabe, amigo do Ismael, na busca de cachalotes. É o nome de um personagem do Mob Dick e ele me respondeu com toda a convicção do mundo que era isso e eu achei massa. Porque nunca que alguém vai lembrar do personagem secundário. Ele lembrou. E é massa. Flask não tem nada a ver com isso, mas fica aí uma referência interessante. Então, beleza. De onde vem o Flask? Esse aqui é o Armin, que foi o cara que começou o Flask há bastante tempo atrás. Inclusive, estamos muito parecidos hoje, assim, com esse microfone mega bonito. Dá vontade de dançar aqui, assim, mas não vamos fazer isso. E o que aconteceu? O Armin, ele estava um dia de boa lendo uma pep na casa dele. Pep, para quem não sabe, é Python e Hance do Proposal. Ou seja, é uma proposta de melhoria do Python. E ele estava lá viajando e falou, pô, essa galera está pirando em micro frameworks. Que dia é hoje? Primeiro de abril. Interessante. E aí ele foi lá e criou essa coisa, que é o Denied. É uma parada bem legal. É massa. É a primeira coisa. É o beta do Flask. Antes do Flask existir, existiu o Denied. E... É uma piada. O Flask não nasceu para existir, assim. Ele nasceu para ser uma brincadeira, uma piada. E a gente está numa conferência de um framework que nasceu dia 1º de abril. Massa. Python é isso, né? É Monty Python, 1º de abril. Sempre vai nessas paradas. E ele trampava com a galera que desenvolvia o vergzoid, o Jinja e o SimpleJson, que são Libs espalhadas. Elas todas fazem parte do Flask hoje. Não tem como instalar o Flask sem elas. É o boilerplate que vem junto. E aí ele falou, bom, tem essa parada, micro frameworks, vamos ver o que acontece. E aí, o eu do passado, quando estava fazendo essa palestra, sabia que eu ia ficar de ressaca. Falei, Eduardo, não esquece de mostrar o código. Então, eu vou mostrar para vocês o código do Denied, a primeira versão. É isso aqui. Todo mundo, espero que consiga ver lá do fundo. Tem um defdenied. E é isso. Acabou o código do framework, tem 43 linhas. Sério, é só isso. É um micro framework. Olha que interessante. E aí tem uma string criptografada em base64 de todo o resto do framework. Porque ele queria fazer uma coisa micro em um arquivo, que era bonito. A gente pode ficar aqui scrollando e vai levar minutos para acabar. Porque todo o framework foi implementado aqui. Nisso aqui. Então, pô, é massa. É uma referência legal. Para a gente saber a história disso. Porque eles não estão de brincadeira. Eles vieram aqui só para falar. Tipo, isso é massa. Vamos zoar. Micro frameworks são legais. Só que não. Então, eles não queriam fazer o micro framework. Então, beleza. Vocês vão falar. Não, flask. Beleza. Esse é o flask. Vocês entrarem lá no site. Vocês vão dar de cara com essa documentação aqui. E essa documentação é bem bonita. E aqui, na primeira coisa. Esse é o print do... Você abre a doc. Tem isso aqui. Flask span. Flask é legal. É massa. E é só isso aqui que você precisa para fazer a sua primeira aplicação em flask. From flask, import flask, app flask, app route e define a função e acabou. Está rodando. Está funcionando. Pode fazer deploy. Não é tão simples assim, mas a gente tenta. E quem é que mantém o flask? É a galera do pallets. Então, eles construíram todo esse ecossistema do flask. Tem o vergzoid. Tem o ginger. Tem o click. Então, o flask vem agrupado, colado com um monte de coisas que são inseparáveis. E todas essas coisas têm alguma função dentro do flask. Por mais que não pareça no primeiro momento. Mas é interessante. Então, o pallets é um grupo de desenvolvedores. Eles estão no GitHub e eles têm o próprio site. Então, se vocês quiserem entrar lá e conhecer todos os outros projetos deles, eu acho que vale muito a pena. Porque eles fazem coisas fenomenais. Tirando o flask, que é a piada. Então, todo o resto foi feito pensando em resolver o problema. Então, beleza. E aí, toda vez que a gente fala sobre micro frameworks, a galera fala, pô, é um micro framework. Tem um arquivo só. Aquele arquivo macarrônico. 4 mil linhas. E não dá para fazer nada, porque é micro. Não tem funcionalidades. E aí, se a gente pega, sei lá, uma diferença com um outro grande framework web em Python, a gente tem o Django. Que é exatamente o contrário do flask. O flask foi feito para ser uma coisinha pequenininha. E ali você consegue ir plugando suas coisas. E diferente do Django, por exemplo, que ele é um framework bem grande. E ele já traz todas as coisas. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque se você usa uma coisa grande, ela é estável e foi feita para funcionar daquele jeito. E no flask você tem suas próprias decisões de arquitetura. E isso nem sempre é bom. Definir sua própria arquitetura, você não sabe o que você está fazendo, não vai dar muito certo. Mas a gente vai sobreviver. Então, pô, vamos pensar no ecossistema inteiro do flask. Tem o flask aqui, aí a gente vai para o browser e consegue acessar lá aquela rotinha que a gente fez. Só que aí, beleza, eu preciso escrever coisas na tela. Eu preciso fazer, sei lá, um HTML, uma coisa bonita. Então, ele traz o Jinja, que é um suporte para escrever templates. É um mecanismo de templates. Então, tudo que a gente precisa escrever na tela, sei lá, colocar um JavaScript, um negocinho para ficar lá, a gente vai escrever dentro de templates do Jinja. Tem a camada de Midware, que é o Werkzoid, que é quem conversa, na real, ele é o server, a aplicação, tudo ali. O flask, na real, ele usa coisas do Werkzoid só para facilitar. Então, o flask é quem cola todos os projetos do Pallets para a gente poder fazer o web. E aí, pô, se eu quiser usar banco de dados, a gente tem o SQL Alchemy ou qualquer outra coisa que vocês pensarem. Sei lá, quem gosta de Mongo, tem coisas com Mongo, quem gosta de Cassandra. Tem drivers para tudo que você pensar aqui e coisas que interagem bem com o flask. E aí tem o Alembic, que é para fazer migrations, porque se nem o banco está acoplado, como é que nós vamos fazer uma migração. Então, todas as coisas precisam... Está vendo que você vai encaixando coisas, né? Porque é uma coisa tão pequena que, para funcionar, precisa de um monte de outras coisas. E a gente tem o Marshmallow, que é o recomendado para fazer Serializer. Mas eu conheci uma Libia aí no dia do tutorial. Como chama? Serial. Serial, que é mantida pelo nosso amigo aqui. Então, vale a pena a gente conhecer. É uma coisa diferente. Então, esse todo é o ecossistema. A gente tem uma camada de Midware, um Serializer, um Template, Migrations, banco de dados. Então, para essas coisas conversarem bem, a gente vai ter que ter decisões de design e tudo mais. Mas não é o fato de ser micro, que é uma coisa que me incomoda, que a galera fala. É um micro framework. Então, é só para fazer aplicações pequenas. Isso me incomoda bastante. Ah, não, vamos só prototipar um negócio que a gente faz com o Flask. Depois a gente pensa em como a gente vai migrar para um outro framework que resolva o problema. Então, dá para resolver o problema aqui. É mais difícil? Não diria que é mais difícil. Talvez seja mais custoso. Porque a gente é humano e a gente erra no design mesmo. Não tem problema. Vai colocar alguma coisa no lugar errado. Vai fazer um modelo esquisito. E a gente vai ter que lidar com isso. Mas existem vários Cookcutters de Flask que eles te dão uma arquitetura pronta. Cookcutter é uma coisa legal. É um projeto feito em Python que você fala, ó, eu quero gerar um programa mais ou menos assim. E aí ele gera um template para você. Então, existem vários de Flask. E é muito massa. E ele já vem com todo esse ecossistema encaixado. Então, agora eu tenho 15 minutos e a gente vai tentar codar até onde der aqui. Porque sim. Para a gente tentar entender o básico do Flask. Então, como é que funciona? A gente tem o Flask, a biblioteca, então a gente importa. From Flask Import Flask. Se a gente definir aqui app, recebe Flask, a classe Flask maiúscula. Deixa eu fechar isso aqui que ele vai ficar completando esses hexadecimal muito doido. E aqui a gente passa o nome da nossa aplicação. Então, vamos aqui. Flask Conf Test. Se a gente rodar só isso aqui, por exemplo, aqui embaixo é o Shell. Dá para ver o Shell que está aí atrás? Ou eu preciso subir mais? Está massa? Então, beleza. Python app.py. Aí ele vai falar, pô, nada acontece. Feijoada, né? Não rolou. Então, a gente pode dar um app.run. E agora a gente tem o Flask rodando aqui já. É super simples de fazer. Claro que a gente não criou nenhum recurso aqui. Mas olha que massa. Ele já dá para a gente todo o ambiente. Aqui ele fala, o environment está de production. E ele fala, warning. Então, isso aqui é um servidor de desenvolvimento. Por favor, não use isso em produção. Essa é a mensagem mais importante que às vezes a galera esquece. Eu já vi a gente colocar isso aqui em prod. Então, não façam isso. Existe uma camada a mais, que é a camada de WSGI. Que é uma coisa que faz você conseguir plugar num servidor web de verdade. Sei lá, no Apache, no Nginx, no IS da Microsoft. Sei lá, vai que alguém usa. Qual sigla? Qual sigla? WSGI. WSGI é o Web Server Gateway Interface. Cara, lembrei. Não estou tão mal quanto eu pensei. Então, é isso. E aí, pô, conecte a um WSGI de um server de produção. Aí a gente tem várias opções também. Tem o UWSGI, a gente tem o G-Unicorn. Tem várias coisas que dá para ser usado nessa camada. Então, isso que eu acho mais legal, porque é o fato de você ter várias escolhas e você escolher errado até descobrir uma que funciona. E aqui ele está em modo debug off. E aqui, se a gente entrar nessa URL aqui, no localhost 5000, a gente já consegue ver alguma coisa rodando lá. E aí, not found. Significa que funcionou. Ele respondeu. Não existe nada para essa rota. Show. Então, como é que a gente faz a nossa primeira rota? E o que é uma rota? A gente se pergunta isso. Vamos pensar que toda vez que a gente digita, sei lá, www.google.com, barra... E essa barra, a gente bota barra alguma coisa. Barra fulano, barra beltrano, barra não sei o que lá. Tem aquelas coisas com jQuery muito louca, que a galera faz, que fica esquisitão assim. Então, cada coisa que vem depois, cada palavra que tem aqui... Então, deixa eu copiar e colar isso aqui. Então, A, B, C... Então, imagina que cada coisa disso, o Flash vai criar... Ele vai ser um roteador e vai falar para a gente, quando cair nessa letrinha A, tem uma função específica que vai resolver esse problema. Então, vamos pensar aqui. Eu vou deixar esse exemplo aqui, só para a gente não perder ele. E aí, o que a gente faz? Por exemplo, ó, arroba app.roach. A gente fala, ó, a rota que eu quero é, sei lá, a rota do barra. Lembra que deu o not found quando a gente tentou acessar o root, né? Que é a página default quando põe a URL. Então, vamos colocar isso aqui. Vamos lá, def, sei lá, root. Péssimo nome, mas a gente vai sobreviver a isso agora. Return, fala aí uma string bem bonita para a gente retornar para o usuário, hein? Hello World? Não, vamos, pô. Em português, é pelo menos isso. Batata frita com salada. Batata, adorei essa. Frita. Você viu que o nome do projeto é batatinha, né? Que eu coloquei aqui. Batata frita com salada. Beleza. Então, a gente criou a nossa primeira rota. Ou seja, quando a gente não digitar nada e digitar só a URL, a gente vai ter que cair. E a string na tela vai ter que ser essa. Então, vamos lá. Batata frita com salada. Pô, é massa. Você viu o que a gente fez de código? Nada. A gente tem três linhas. A gente criou o dispatcher da rota, né? Explicou para ele, ó. Quando chamar isso aqui, responde com essa função aqui. Esse é o nosso primeiro batata frita com salada. Então, beleza. Só que, pô, nem só de homem vive o ser humano, né? Então, vamos copiar isso aqui e vamos criar outra rota. Fala aí o nome da... Fala aí o que vocês querem. Uma característica aí. Um usuário, alguém... Uma coisa que seja variável. Cerveja. Então, vamos lá. Está vendo que eu coloquei esse maior menor aqui? Significa que eu vou passar uma variável para a rota. Então, o que eu chamar aqui vai entrar na função e pode concatenar com alguma coisa. Então, cerveja. Aí, do mesmo jeito que eu peguei aqui, eu vou passar isso como parâmetro para a função. Então, ele pegou, encapsulou e o flash, quando eu chamar isso que está dentro desse maior menor, ele vai responder o que a gente mandar aqui. Então, vamos aqui. Eu prefiro cerveja. Show. Vamos botar para rodar aqui e ver o que acontece. Deixei o mesmo nome. Vamos colocar essa rota com essa função cerveja. E vamos rodar. Eu estou aqui. Fala aí uma cerveja aí. Skull dá mó dor de cabeça, velho. Mas aí que massa. É que não dá para ver o que está escrito aqui na rota, mas eu vou copiar aqui no código para vocês verem que o que eu digitei foi isso aqui. A porta gritou o server que a gente subiu de teste e digitou Skull. E está rodando. Bom, mas eu não prefiro Skull. Eu gosto, sei lá, de IPA. Eu prefiro IPA. Então, você viu que dá para fazer uma coisa personalizada com o que eu mandar nessa URL. Por exemplo, barra usuário, o nome do cara que logou. Então, bem-vindo aí, fulano de tal. Massa para caramba. Então, é isso. E uma coisa legal. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Ele falou, na 127.001, dia 8 de setembro, nós fizemos um GET em Skull. Depois, a gente fez um GET em IPA. E é uma requisição HTTP. E todas elas deram 200. Existem vários status codes. Se vocês quiserem aprender sobre status codes, tem status codes with dogs. E aí tem vários cachorrinhos lá e cada código vai te mandar uma coisa. HTTP with dogs. E aí deu 200, que é que deu certo. Cachorrinho infeliz aqui. E aí, bom, beleza. A gente fez aqui, retornou 200. 200 é ok, foi sucesso. Mas vamos pensar que a gente precisa criar um recurso aqui. Criar recurso, muda o status code, que é 201. Só que, pô, como é que eu vou fazer para o Flask responder esse status code que eu preciso falar que foi criado? Então, vamos criar uma outra rota aqui. E aí, fala aí alguém qual vai ser a variável dessa rota aqui. Ninguém? Carne. Carne? Não, pô. Se eu vou vegetar, não pode. Fala aí. Café. Se eu escrever com acento, vai dar certo? Dá certo. Eu prefiro café. É a mesma rota. Aí você vai falar, bom, o que vocês acham que vai acontecer? Quando a gente rodar essas duas aqui. Ele vai pegar quem? Aquele, ele vai pegar a que chegou depois. Então, vamos colocar aqui, ó. Criar um recurso, um sub-recurso. Então, por exemplo, café barra café. Eu prefiro, vamos colocar aqui, café e a gente coloca aqui. E o nome dessa função, vamos colocar café mesmo. Será que tudo isso vai funcionar? Unicode? Não, na rota não pode ter acento. Que triste, velho. E o café morreu. Beleza, vamos rodar de novo e ver o que acontece. Show. Ipa, eu prefiro Ipa. Aí a gente vai bater aqui no barra café, barra café Pelé. Por quê? Por quê não? Aí, ó. Eu prefiro café Pelé. Funciona. Massa. Fala aí outro café aí. Hoje está muitas propagandas aqui rolando nessa palestra. Café quente. Eu prefiro café quente. Eu prefiro chafé. Aí, pronto. Pô, a gente conseguiu criar um recurso aqui. Só que você viu que eu quero, vamos pensar que eu quero colocar isso aqui em um lugar que eu posso acessar depois. Então, por exemplo, eu vou pegar esse recurso aqui e alocar ele em algum lugar e o status code disso vai mudar. Como é que eu mudo o status code? Vírgula 201. Pronto. Acabou. Agora a gente vai retornar 201 quando bater aqui. Vamos rodar de novo. E... Beleza. Deu certo. E deu 201. Então, a gente respondeu o código de quem criou um recurso lá. A gente está criando um recurso? Não, mas... Eu queria mostrar para vocês como funciona isso aqui. Uma outra coisa do Flask, e acho que é uma coisa bem legal, é que a gente consegue trabalhar... É muito simples criar API REST. O que é um API REST? É requisições que retornam JSON. Vamos pensar assim, eu preciso, sei lá, ver um registro, eu preciso, sei lá, eu trabalho no front, eu preciso ficar conversando com aquilo. Como é que eu faço para retornar uma coisa que não é HTML? Simples. Vamos lá. Vamos criar uma outra rota aqui. Essa rota vai chamar barra pessoa, e aqui a gente pede nome. A gente não vai fazer nada disso, mas vamos pensar que a gente tem uma estrutura aqui que serviria de resposta para alguma coisa. Então, por exemplo, esse é o response que eu quero mandar para ele. A gente cria um dicionário do Python aqui, onde nome é nome da pessoa. Vamos pensar aqui, nome, nome. E a gente tem, vamos pensar, fala aí outra coisa, idade. Qual é a idade que vai responder default aí, tipo? 18? Pode ser preso já essa pessoa. Então, pessoa. E aí a gente retorna R. E aí a pessoa, o recurso é pessoa, barra, fala aí o nome de alguém. Zeca. E aí, olha que massa. Ele retornou para a gente a coisa na estrutura que a gente queria. Só que, se a gente for inspecionar, isso é um HTML que tem um JSON aqui, e não é isso que a gente queria. Então, como é que a gente faz isso no Flask para ele brincar de serializar as coisas? Para transformar isso num JSON de verdade. Então, from Flask, import, JSONify. JSONify, JSONfisa as coisas. Viu? Não dá para esquecer mais agora. JSONify. Show. Vamos subir de novo a aplicação e pedir esse recurso. Aí fala, pô, voltou a mesma coisa. Só que agora, ele continua sendo, aqui ó, está vendo? É uma página. Aí fala, pô, beleza. Tem o... Vocês não estão conseguindo ver, mas ele está falando aqui a fonte, o layout e tudo mais. E não era isso que eu queria. Eu queria fazer isso ser uma API. E ele me retornou um HTML. Que triste. O Flask não funciona do jeito que eu quero que ele funcione. Vamos pensar em mandar essa requisição sem ser pelo browser e ver o que acontece? Vamos lá. Eu vou abrir outro shell aqui. E vamos rezar para os deuses da internet funcionarem. Request. Foi. IPython. Vamos lá. From requests. Muito pequeno. Import. Get. Então, vamos fazer a requisição do get na mão agora, em vez de usar o browser. get, http, dois pontos, barra, barra, localhost, na porta 5.000, faltou um zero. O recurso é pessoa. Fala o nome da pessoa aí. Zeca. Que massa. Voltou 200, ponto JSON. Funciona. Se comporta com um API. Então, está massa. Ele sabe converter. A gente vai conseguir lidar com isso. E vai sobreviver a essa dura realidade de escrever uma linha de código e ter um recurso funcionando. O que mais que a gente pode fazer aqui? Ah, mas eu não gosto de APIs. Eu gosto, sei lá, de criar páginas. Porque páginas são legais. Então, vamos pensar aqui. Vamos criar um HTML muito doido aqui. E muito rápido. Sei lá. Fala o nome do arquivo aí. Teste. .html. Beleza. Ah, HTML a gente completa aqui. E vamos aí. O que a gente vai escrever aqui? Plesk.conf, por exemplo. E aí a gente vai voltar aqui no arquivo. E vamos criar nessa rota que a gente já estava usando. Se eu preciso renderizar um template, eu chamo a função render template. Beleza. Agora a gente só fala para ele, ó, o HTML que eu quero está aqui. Explica para ele. Vamos retornar aqui no render template. Qual é o nome do arquivo? Teste.html. Certo? Vamos ver se isso vai funcionar. Ou se vai dar muito errado. Internal server error. Deu 500. Olha que massa. O que eu gosto do server, do Flask, é isso aqui. Ele deu um erro, ele continuou rodando e ele me mostrou aqui, ó. Raise, né, template not found. Ou seja, eu não encontrei o template que você queria, que é esse aí, teste.html. Então ele vai te ajudar ainda a resolver os problemas. Por isso que esse server não deve ser colocado em produção, né? Que eles falam, não coloque isso em produção. Já pensou você dando os erros para o cara? De graça, assim, ó. Ó, essa aqui é a minha funcionalidade, vai rolar assim e está tudo bem. Segue a vida. Então aqui, dentro desse Flask Conf Test que a gente criou, a gente tem aqui Static Folder. Então ele deu por default, Static, vamos criar essa pastinha aqui e colocar esse teste.html aí. Então, new folder, Static, a gente coloca o teste lá dentro. E vamos colocar que a gente está no ponto barra, porque a gente está fixo aqui. Static não, app. Vamos rodar de novo. Ainda deu erro. Template not found. Não existe o template teste. Será que eu escrevi teste certo? Vamos ver. Teste.html. Está certo. E por que não funciona? Isso é legal de fazer live code, nunca dá certo. Static. Vamos rodar sem o ponto barra agora e ver o que acontece. Ainda não achou. Ponto barra no template. Vamos lá. Ponto barra no template. Isso que é legal de desenvolver sem testes, está vendo? Você nunca sabe o que está acontecendo. Dá tudo errado. Tem o teste, né? O HTML chama teste. Esse é o famoso desenvolvimento orientado a templates, HTML. A gente pode gerar essa metodologia aí. Ponto barra static. Vamos de novo. Interno server erro. Parece que ele não vai conseguir gerar para a gente esse template que a gente tanto quer. Vamos aqui. Static. Static folder. Está tudo aqui, certinho. Na paz. E alguém tem ideias aí? Bota o caminho absoluto? Hard-coded? Vamos lá, então, improvisar. Então, fromOS import... FromOS.path import abs path. Isso aqui? Será que vai rolar? Não funcionou. Que triste a vida. Oi? Joga no Google. O que não funciona? Na verdade, eu tenho uma cola aqui, porque eu sou muito mais inteligente do que isso. Eu sabia que eu ia chegar de ressaca hoje aqui e ia dar nisso. Flask.conf. Aqui, ó. Talk. App.py. Ó aqui, ó. Template folder está aqui, ó. Estetic. Que triste. É exatamente a mesma coisa. Estava estetic, viu? É isso. Esse é o erro. Ficou template. Estatic. Eu quero template. Template, viu? A gente erra. Faz parte. E aí, eu vou colocar ele aqui no static mesmo. E é ponto barra, né? Massa. Funcionou. E aí, beleza. Ah, mas eu preciso passar uma variável nesse HTML, porque ele não funciona. Como é que o Jinja faz isso? Flask.conf, a gente coloca aqui. Essa é a sintaxe do Jinja mesmo. Você coloca aqui e fala quem é a coisa que você quer. Então, por exemplo, flask.conf.ano. Então, esse é o ano que eu quero aqui. E a gente vai passar barra ano aqui no arquivo. Então, por exemplo, ele está na home aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar tudo isso aqui. Porque as rotas vão entrar em conflito agora. Então, barra ano. A gente traz para cá o ano. E a gente vai renderizar o template aqui e vai passar para ele um dicionário que tem a parada que ele pediu. Então, por exemplo, ano, que é a string que a gente quer. Vou fazer um dict aqui, porque acho que vai ficar mais fácil de ler. Dict de ano recebe ano. E vamos rodar de novo aqui. Fala um ano aí para a gente. 2018. Internal server error. Aqui, ele falou aqui para mim. Isso é um erro importante. Ele falou, render template só aceita um argumento posicional. Mas eu passei dois. O que é um argumento posicional? É uma coisa que eu não dou nome para ele. Ou seja, tem aqui esse argumento teste. O outro tem aqui. Mas não é exatamente o que ele quer. Ele quer que eu passe isso aqui com um nome pré-definido aqui no render template. Aí você vai falar, pô, mas eu não sei como isso funciona. O que eu tenho que passar aqui? Então, vamos abrir o debugger aqui e ver o que ele fala para a gente. PDB. Funciona o debugger no server. Então, é interessante ver isso. Beleza. Quando eu acessar a rota, ele está travado aqui, não respondeu. E o debugger está aqui. Return render template. Então, a gente pede um help de render template. E não tem help. E agora, estamos perdidos. Nada funciona nessa vida. E aí, como é que a gente sabe o que eu preciso passar nisso aqui, se isso não tem um help? Viu? Esse é o problema dos micro frameworks. Tipo assim, o cara vai pensar, vou escrever uma funcionalidade ou uma documentação. Vou só escrever funcionalidade. E, às vezes, a gente perde nisso. Beleza. A gente está no debugger. Vamos sair do debugger e vamos rodar de novo. Então, o que é isso aqui que o Jinja pede para o Flask mandar para ele? É um argumento nomeado. E se eu passar algum nome para ele, qual é o nome que ele quer? Vamos pensar aqui. Name. Está vendo que a gente começa a escrever aqui, ele começa a completar, mas eu não quero. Vou passar aqui. Name. E vamos ver o que ele vai fazer aqui, porque a gente falou qualquer coisa que fosse nomeado e o shell travou por algum motivo. A gente fecha ele e abre de novo, porque a gente é vida louca e as coisas estão dando todas erradas, mas é divertido por causa disso. Olha, abriu o debugger de novo, porque eu esqueci de tirar o debugger. Que sai do debugger, para quem nunca caiu nessa armadilha do destino. É igual sair do VI, ninguém nunca sabe, só sabe entrar. Sair é difícil. Então, vamos lá. Rodamos de novo. Flask conf. Olha que massa. Name. A gente passou a variável name para ele. Pô, passamos o ano aqui, não funcionou nada. E se a gente passasse ano aqui, em vez de name? Ano. E roda de novo. Olha que massa. Como a gente passou um dict para ele, ele formatou isso com um dict para a gente. Então, quer dizer que a gente não precisava ter passado um dicionário, a gente poderia simplesmente ter falado, ó, a variável ano que tem lá é a variável ano que vai entrar aqui. Então, a URL define o comportamento do que vai aparecer aqui. Fala outro ano aí. 1.776. Está aí. Flask conf de 1.776. Essa aqui não ocorreu. Menos um? Era menos três? Quanto era? Já não lembro mais. Mas está aí. Funciona. E aqui a gente conseguiu colocar variáveis dentro dessa engine de template, que é o engine, e aí ele funciona, sei lá, se você quisesse, por exemplo, fazer um for aqui, você pode fazer for x in, sei lá, lista, e aí aqui a gente vai colocar end for. E aí essa coisa funciona, e todas as coisas são legais por causa disso, a gente pode fazer uma listinha, fazer uma coisinha, e todo esse mecanismo de template, ele auxilia a gente a ter vários mecanismos. Dá para fazer if aqui dentro, tipo desse jeito, if, tem várias coisas que podem auxiliar. Esse tinha alguns problemas no Jinja, que foram reportados recentemente. Então, se você está usando o Jinja, atualize o Jinja, ele está com uma vulnerabilidade de segurança sinistra, sinistra de verdade, assim. Se vocês não tiveram o que fazer, vocês entram lá no meu canal, tem uma palestra inteira sobre essa vulnerabilidade. E é isso que a gente tinha para falar, é o básico do básico, só tenho uns meia hora, mas eu espero que tenha abrido um portão aí para alguém se interessar por isso, porque é extremamente simples e prazeroso de fazer. Por exemplo, não demanda muito recurso, é claro que a gente vai fazer coisas complexas depois, mas com o mínimo que você consegue aprender, você já consegue ir fazendo isso aqui, sei lá, você faz um deploy em uma plataforma gratuita, tipo Heroku, por exemplo, e você pode ir fazendo suas próprias aplicações de graça, sem fazer muito esforço. E aí, como é que era o cara do MVP que estava aqui, falou que dá para fazer tudo, em uma semana você prototipa, faz deploy e vende. Vende para dar certo. Então, é isso aí. Então, se vocês quiserem falar comigo, todos os meus contatos aqui. E é isso, obrigado. Aplausos. Aplausos.